Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara. Quem é você que está me assistindo? Poderia falar comigo, dois, nos comentários? Cara, eu já vim falar de um livro aí que chama Um Tom Mais Escuro de Magia, de uma autora aí não muito famosa, que se chama Victoria E. Schwab, mais conhecida como V. E. Schwab. É um livro que eu gostei muito, porém eu sinto que... Sabe quando você sente que o melhor está por vir? Pro vir? Sinto que o segundo volume vai ser ainda melhor que o primeiro, mas não vamos nos orientar, porque eu vim aqui falar do primeiro livro e não do segundo. Eu não sou uma pessoa muito versada assim, V. Schwab, então vou recomendar aqui pra vocês uma amigona minha, aquelas a gente conversa por Twitter, mas eu gosto muito da atriz, do Livros por um Tris. A última postagem que ela fez no Instagram dela, inclusive, foi sobre os livros da V. Schwab, indicando várias ordens legais de leitura e várias coisas, e sigam ela e vejam esse post dela. Eu tô aqui só pra falar um pouquinho do primeiro livro, que é pra vocês terem uma curiosidade de pegar lá e ler o livro. Inclusive, estou fazendo esse vídeo pra minha amiga Maria Antônia, pra forçá-la a ler esse livro. Um Tom Mais Escuro de Magia foi lançado em 2016 e aqui no Brasil foi publicado pela galera Record. E é assim, gente, é um livro que eu não diria que é young adult, porque tem umas coisas bem pesadinhas, assim. Então, como eu li no post de atriz, seria mais um new adult, não por causa das putaritos, mas por causa que tem umas coisas meio violentas, tem cenas de violência, assim, tem bastante sangue, aquela coisa pra quem gosta de uma luta, de um sangue, de uma perseguição, e ainda pessoas bonitas perseguindo e matando. De quem estou falando quando eu digo pessoas bonitas? Estou falando do Kel, que é o nosso querido protagonista. Mas, eu diria que ele não é o nosso protagonista, eu diria que ele é o nosso figurante, né? Porque quem faz esse livro acontecer é realmente a verdadeira protagonista, que se chama Lila Bard, mas vamos por partes. O ambiente aqui desse livro é Londres, só que não é só uma Londres, meus queridos. Não é uma só, são três. Temos a Londres cinza, que é a nossa Londres, de um mundo onde não existe mais magia. Temos a Londres vermelha, que é a Londres onde vive o nosso figurante Kel, que é uma Londres e um mundo, consequentemente, onde a magia existe de uma forma diferente, e mais livre, e mais delimitada, mais equilibrada. E temos a Londres branca, que é a Londres do tiro, porrada e bomba, e que também é a Londres dos reis perversos barra vilões, e de um outro personagem aí, meio filhinho da puta, não sei se vocês conhecem, se chama Holland. Existem essas três Londres, a cinza, que é a nossa sem magia, a vermelha, que é a Londres do Kel, que é a Londres com magia, e a branca, que também tem magia, mas muito pouco. Então as pessoas são muito famintas por poder, e o rei e rainha dessa Londres também são, tipo assim, cruéis, né? Pra gente resumir. E a nossa querida Lila Bard, que é a dona desse livro, proprietário, ela vive na Londres cinza, que é a nossa Londres, ou seja, ela é uma humana. E aí, minhas queridas, o nosso querido Kel, ele não é humano, ele é um Antari, é o único ser capaz de atravessar as portas entre essas Londres, entre estes mundos. Só que ele é uma espécie que está em extinção, ele e o Holland são os únicos, últimos Antares, que é esse ser capaz de atravessar as portas. E o que que ele faz, né? Você deve pensar, nossa, esse cara é muito gato, ele é mágico, capaz de atravessar portas, ele é correspondente dos governantes das Londres, né? A Londres cinza tem um rei, que não é especificado qual, a Londres vermelha tem um rei e rainha muito amorosos, maravilhosos. A Londres branca, como eu já disse, tem dois irmãos lá que governam, que são super maléficos. O Kel, então, é meio que uma pomba correio entre esses governantes, ele fica levando carta pra lá e pra cá, só que pra isso ele precisa usar uma espécie de magia, que você usa o sangue, e aí tem toda uma mitologia própria esse livro, sobre como a magia funciona, você, basicamente, as pessoas, elas têm magia, algumas têm mais, outras têm menos, mas é uma magia que você sempre tem que dar algo em troca de quando você usa. No caso, o Kel, ele utiliza o sangue dele e as marcas, enfim, e o poder dele, que ele tem uma magia grande, pra atravessar. Cada pessoa pode ter facilidade com uma magia, tem a magia do ar, tem a magia da água, é mais ou menos um avatar, né? Mas também tem aquelas que dominam ossos, dominam não, que, enfim, tem o poder de fazer magia com os ossos. Essa informação de que os mundos diversos existem é uma coisa restrita, que só os membros da Realiza sabem, e então as pessoas normais da Londres Cinza, pelo menos, não sabem que existem esses outros mundos. Mas esse Kel, gente, você acha que ele ficaria contente em ser uma pomba-correio? Não, ele também gosta de ser contrabandista. Na verdade, ele não gostaria que eu dissesse contrabandista, porque o que ele faz é uma simples coisa de... Ele leva objetos de uma Londres pra outra e vende ou troca, porque ele gosta de colecionar. Ele é tido como um dos príncipes, né, dessa Londres Vermelha, ele foi acolhido pelo rei e pra rainha, mais como, tipo, você vai trabalhar pra gente pra sempre, então você é da nossa família. No meio de uma dessas viagens dele, ele vai até Londres Branca, e depois de uma conversa muito amigável, cheia de beijos e abraços com os gêmeos maléficos que governam a Londres Branca, alguém chega lá simplesmente e enfia um negócio nele e fala olha, leva pra esse endereço aqui, porque eu sei que você pode levar aqui, eu tô... Gente, qualquer pessoa sabia que isso não ia dar certo, né, mas o que ele fez? Ele tava meio bêbado também, esqueci de... Né? Isso é um detalhe muito importante. Bem importante. Ele tava bêbado. E aí ele acaba pegando esse objeto, sem nenhuma explicação, nem perguntar a procedência do objeto, no meio da bebedeira, ele fala olha, eu não quero esse objeto, eu não vou fazer a sua devolução, meu querido. Quando ele vê, ele já tá com o objeto no bolso, ele já se transportou, e quando ele vê, não deu nem tempo dele recusar. E acaba que esse negócio, esse objeto, é um objeto de magia da Londres Preta. Ah, eu não tinha falado sobre Londres Preta. É um detalhezinho, assim, que eu esqueci, sabe? Uma das partes mais importantes do plot. Essa Londres Preta é uma Londres que a magia foi tão poderosa, consumiu tanto ela, que ela, tipo assim, que foi feito, que ia acontecer uma carnificina, e que tudo acabou lá, e ela é a Londres Preta, e onde não existe mais vida, nem magia, nem nada. Esse objeto é muito esquisito, e parece que tem magia própria dentro dele. E aí o Carl fica muito assustado, e pensa, meu Deus, eu não devia ter pego esse negócio, não sei o quê. E ele pensa, preciso esconder isso aqui. Quando ele chega em casa, na Londres Vermelha, ele acaba num ralho e rola com os caras, já sabem que ele, que ele tá com a pedra. Ele viaja pra Londres Cinza de volta, ele tá lá todo bêbado, fudido, apanhou já, com o negócio ali no bolso dele, não sabe onde enfia aquele negócio. Daí uma pessoa vai lá toda, uma amorosa ajuda ele, e ele fala, nossa, que pessoa me deu um lenço aqui, né, porque viu que eu tô aqui nessas condições de bebum, aqui no meio da rua. Quando ele vê, a pessoa roubou a pedra misteriosa, maléfica dele. Essa pessoa, meus queridos, é Lila Bard, a proprietária deste livro. Ela é uma ladra, só que o grande sonho dela é viver uma aventura, pegar um barco aí pelo mundo e descobrir o mundo. Ela rouba e até às vezes mata pra sobreviver, mas ela tem os princípios dela, tá, gente? Uma pessoa maravilhosa de tudo. Enfim, ela pega a pedra e aí, né, só Deus vê, né? Depois ele vai atrás dela, porque cadê a pedra, cadê não sei o que, isso aí é perigoso, blá, 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 e várias, esfaqueada, roubo, perseguição, tiro, guia, guardas, espada, calabouço, tudo do bom e do melhor aqui pra vocês. Como vocês podem ver por tudo isso que eu acabei de falar agora, eu não vou dar spoilers, não vai ser uma resenha com spoilers. Esse objeto misterioso, ele tem um porquê de ele estar ali, e aí a Lila simplesmente vira pra ele, ela que tava em busca de uma aventura, e quando ele fala que tem outra da Londres com magia, essa bicha fica louca, ela fala, não, você vai me levar com você, e aí eles embarcam numa aventura, e aí o resto vocês já sabem, né, gente? Lila é uma personagem incrível, ela simplesmente não tá nem aí, se você é a rainha poderosa que tem mil exércitos, ela simplesmente não tá nem aí, ela vai responder, vai cuspir na sua cara, claramente psicologicamente afetada, o que é o também, os dois dão uma bela duplinha, eu gostei muito do livro, a V.A. Schwab, ela sabe conduzir muito bem essas narrativas, em que existem espaços e tempos diferentes, ela faz também isso em vilão, ela fica voltando de um tempo pro outro, e esse é um livro que eu sou apaixonada, mesmo o personagem Hu, que participou de uma tramóia, consegue ser bem construído, e ter uma historinha, assim, é um daqueles livros que quanto mais você lê, ele vai ficando mais interessante, existe uma construção dessa personalidade dos personagens, e o Kel, no começo, você acha que ele é o todo poderoso, nossa, esse cara aqui, esse cara sou eu, mas aí na verdade, é a Lila que sempre salva a bunda dele em todas as situações, essa parceria que o Kel e a Lila vão construindo, vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor, com o decorrer do livro, sinceramente, eu quero muito saber o que vai acontecer no próximo, tô doida pra ler o próximo livro que se chama Encontro entre as Sombras, Eu não sei se eu expliquei direito todas as coisas sobre magia e tudo mais, bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, sei lá se isso aqui foi uma resenha, só uma sortação aqui, forte, me sigam no Twitter, me sigam no Instagram, e o que eu ia falar mesmo? A maratona, gente, quatro dias de maratona, eu me pequei num livro e vocês não tem noção, gente, olha, o flop vem, é só isso que eu tenho pra falar, tá bom, é isso, gente, um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir, e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, um beijinho, e até mais!